E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao Sankerland. Nós estamos dia 28, né? Gente, esses dias a gente montou o reciclador e ele precisa de eletricidade. Então, hoje nós vamos ver como instalar a eletricidade na sua base. Claro que tem que ser na Research Table, né? Como eu já liberei, né? Claro, apertando a letra B aqui, em Construções, vai aparecer aqui para mim fazer o pequeno gerador, tá? Muito bem, vamos pegar as peças e vamos montar o gerador. Além disso, nós vamos fazer também o detector de ouro de metal e ver como é que usa ele, tá bom? E para carregar a bateria, porque ele vai bateria, o carregador de bateria, esse tipo de coisa aí a gente vai ver hoje. Então, vamos montar isso aí do lado. Vamos pegar, então, partes, né? Ok, partes e partes eletrônicas, né? Muito bem, nós vamos montar o gerador. Será que a gente monta ele aqui? Porque ele já fica perto. Vamos montar aqui mesmo, né? Então, vamos pegar o gerador. Ah, ele é pequeno. Ah, tem um grande e esse pequeno. Acho que provavelmente a gente vai ter que fazer o grande depois, tá? Vamos botar aqui, né? Ou será que esse aqui é a... É a manivela, cara? Não, tem que adicionar combustível. Ok. Tá, 10 combustível. Certo, adicionamos o combustível. Ok, foi o 10. Muito bem. Ah, e você pode deixar ele ligado, mas quando ele não estiver sendo usado, ele não gasta energia, pelo menos. Essa foi a informação aí que me deram. Você está vendo Stalvair Ruber? Então, tem que ter o Ruber na mão também, para você poder fazer a ligação, né? O Ruber que seria... Opa, não é necessário aqui. O Ruber que seria esse aqui, ó. Agora, tendo o Ruber aqui, aqui fala, né? E. Então, você vai pegar e vai ligar o Ruber. Tá vendo que tem um fiozinho branco, ó? Ó, tá vendo que ligou? Muito bem. Então, tá ligado a energia aqui. Agora, se dá turn off, F. Ele fica um barulhinho, mas ele não consome combustível, ó. Porque não tem nada sendo puxado de energia. E agora, aqueles itens que você tinha, ó. Que você não usa mais, né? Eu vou reciclar tudo isso aqui, ó. Mas que te consumiu os itens, você não precisa ficar preocupado que você vai poder... De compor eles aqui, ó, né? Ó, vamos colocar isso aqui, vamos ver. O barulho é grande. Ah, não, tô tendo um ataque aqui, isso sim, peraí. E os caras já estão de pistola aqui, atacando, hein? Uma fumaceira, né? Um, dois, Miriam, tá ligado, né? Um, dois, 밀 interests o bruto. Um, dois, 밀 efei, quem ? Efei está ali? Um, dois, bilateral. Se eles passarem, nós temos uma nova defesa ainda ali em baixo, né? Agora sempre quando tem um ataque, tem que pegar e fazer, né? Pegar o nosso martelinho, né? Repor as balas sempre para não dar rolo, né? 60 balas, 60 de cada, é isso que eu tenho adigo, né? Eu fiz adigo também aqui, mas estou deixando já para nós fazer as invasões, né? Vamos ver aqui o que deu isso aqui, depois a gente vai terminar esse assunto, né? Será que deu aqui? Nós vamos deixar aqui trabalhando, vamos ver se ele... Opa, agora eu acho que deu. Vamos ver o que deu. Olha quanto o Ruber, a pele, todas as coisas que veio, viu? Ó, muito interessante, né? Vamos deixar aqui fazendo. Vamos lá embaixo e vamos ver o dano que eles deram, né? E fica fácil de consertar esse aqui, porque é baixinho, né, cara? Ó. O ataque foi desse lado, vem aqui duas, três batidinhas, ó. Onde apareceu, né? Sempre tem que fazer isso aqui, tá? Não sei se vai aguentar no futuro. Olha, esse aqui quase quebrou, ó. Mas se eles quebrar ainda eles vão ter que passar por aquela outra ali, né? E aquela ali está em duas camadas de espinha, ó. Então não vai ser fácil de passar um ataque. Depois eu venho aqui e ponho, né? Os ataques vocês sempre vão vendo, hein? A gravação das gameplay e toda hora vem ataque, né? Nós precisamos começar a hidar as ilhas, sabe? No próximo vídeo a gente já vai hidar uma ilha aí, tá, gente? Uma ponte que tem lá no fundo. Vai ser a primeira que a gente vai fazer, né? Essas pertinhas que eu nem estou mostrando esses caras bem bosta, sabe? Bacana que eles tragam um recursozinho. Sempre é bacana pegar as bolsinhas, né? Pelo menos agora eles deixam a gente trabalhar em paz um pouco, né? Muito bem. Então vamos... Reciclou mais um. Eu tirei um pouco dos índices que estavam na mão aqui. Agora fiquei de novo, né? Com coisa. Pra gente ver o que vem do lado direito aqui. Clote, irengote, né? Vamos continuar reciclando essas coisas boas aí. Ixi, anota a mão aqui, claro, com certeza de coisas, né? Bom, aqui apertando o tab, aqui, né? Aqui onde é que tem as engrenagens, tá aqui o detector de ouro, né? De metal. Ore. Não é ouro, é ore, né? Ok. Vamos pegar então. Vai precisar de partes eletrônicas que eu guardei aqui. Vamos pegar de novo, né? E vai precisar também de... Pronto. Vamos fazer ele então. Já tá feito. Se não tiver, tem que liberar ali na mesa, né? Aqui na mesa, o que falta liberar para nós ainda? O carregador de bateria. Então vamos... Fazer... Liberar o carregador de bateria. E ele deve se apresentar aqui também. Vamos ver onde é que tá. O carregador de bateria a gente acabou de liberar. Ah, tá aqui. Daí na outra... Tá. Precisa dois... Duas barras de metal, né? Build. E o carregador de bateria. Vamos colocar o carregador de bateria aqui perto também, tá? Aqui, ó. Vai ficar tudo meio empilhado. Porque são bastante máquinas, gente, tá? A gente tem Ruber na mão? Não. Vamos pegar um Ruber. Então, né? E já vamos fazer... Tirar esse martelo. Já vamos fazer a ligação daqui, ó. Né? Está o wire, né? Opa. É no E, desculpa. Está o wire. Vamos lutar aqui, ó, né? Tirar esse martelo da mão que tá dando ruim. Pronto. Ó, tá ligado os dois, ó. Inclusive aqui o carregador de bateria. Nós temos agora aqui na mão... O detector de metal. Muito bem. Eu comprei mais bateria no Trader, mas também dá pra fazer, tá, gente? A bateria tá, ó. Tá aqui, ó. Se eu quiser eu faço a bateria, mas eu comprei lá, tá? A bateria tá aqui facinha de fazer. Também vai liberando, né? Muito bem. Mas eu andei comprando mais bateria, né? Então tá aqui. Como que você carrega? Você pega a bateria e coloca em cima do detector. Esse contorno. Ela fica uma barrinha, tá? Como que eu tiro a bateria do detector? Isso aqui é importante, tá? Você pega o detector na mão, assim, pra mexer. E aqui tá, ó. Remove Battery, ó. Se eu botar aqui, ele remove a bateria. É quando eu vou precisar carregar ele, entendeu? Eu botei em cima pra remover. Eu vou mexer com ele e vou largar. Aqui ele largaria no chão. Aqui eu removeria a bateria, certo? Muito bem. Opa. E o que que eu fiz aqui? Eu, hein? Tá, muito bem. F tá aqui, tem. Vamos dar mais uma decompositada aqui. Decompositada é bom, né? Deixando. Deixando. O negócio é... Eu vou guardar esse material aqui que eu tenho na mão. Que eu tô com muita coisa, né? Tomar um pouco cheio. Cheio de comida também. De água, né? Pra não poder muito tempo. Deixa eu guardar esses... Esses alimentos aqui. Pra nós poder sair. Guardar essas coisas. Mas ir atrás de ser metal. E vamos caçar metal agora. E se eu não me engano, tem isso aqui também que pode ser colocado. Isso aqui liga, acho. Pelo menos eu tinha um que eu ligava antes. Deixa eu ver. Vamos botar um aqui, né? Ó. Tá vendo? E também tem... Coisas que você acha pra lá e pra cá. E deve ter mais no futuro, sabe? Coisas que você pode ligar dentro da tua casa. Luzes, botar abajures, lustres. Esse tipo de coisinha assim, né? Vamos ver se realmente ela funciona. Ó. Esses dois aqui dá pra ligar, na verdade. Ah, não. Esse aqui não dá, ó. E esse aqui dá. Ok? Ó. Ó, tá vendo? Olha que luz clarinha que ficou. Ilumina bem o ambiente, ó. Pra não precisar ficar esse negócio de tocha, ó. E dá, claro, pra você não gastar a tua luz. Você pode desligar ela. Se tiver em casa de noite, pode ligar. Olha que clarinha que ficou bacana, sabe? Claro que eu tô com o Huber na mão, né? Mas você tirando, depois você não vai ver essas ligações aí. E ainda tá aparecendo fio. Será que eu buguei? Não gostei que ficou aparecendo fio, hein? Melhor seria então botar lá em cima no telhado, né? E puxar as ligações certinhas que viria de cima aqui, né? Hum. Olha lá. Essa azustrinha aqui é boa de vender, gente. Porque ela te dá aqui energia e você não precisa dormir de noite, ó. Entendeu? Tem muitas azustrinhas no fundo do mar, ó. Tanto é que eu tenho 17, 20, eu tenho umas 50 aí, ó. Ela é fácil conseguir ter... Aí tu não precisa perder esse tempo de noite, tá? Porque senão, se você começar a dormir de noite, quando você vai estar lá no dia 50, sofrendo super ataque e você tá fraco ainda, sabe? Então é importante você ficar acordado de noite e fazer as tuas coisinhas que você precisa fazer na base. Uma reforma, alguma coisa, né? Agora que eu tava olhando, eu acho que aquele ponto ali em cima... Vamos queimar um negócio aqui só pra nós ver. Ele é a quantidade de energia dele, ó, né? Vamos ligar. Tá, ele tá consumindo 100. Será que é dessa lâmpada? Vamos ver. É, aquela lâmpada consome 100. Vamos ver essa aqui. Ah, esse aqui consome quase metade. Esse aqui consome 200. Aquela lâmpada lá são 300. A capacidade dele é 380, hein? Vocês entenderam? Se eu ligar aqui, ó, vai dar mais um lá, ó. Então você também tem que ficar atento nesse consumo de energia aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu tenho ainda 80 só de energia sobrando. Por exemplo, se eu quisesse ligar isso aqui agora... Eu não sei... Eu que não tenho a bateria mais de manhã. Nós vamos testar. Eu não sei se daria, entendeu? Mas aí depois tem o gerador grande, claro, né? O que que deu aqui? Se deu ferro? Ah, deu até... Vale a pena, viu? Ficar reciclando essas coisinhas aí. Muito bem, gente. Vamos, então, começar a usar o detector. Né? A gente tá com a picareta, tá com tudo. Ó, aqui na mão ele tá marcando Que tem um Mini Cooper a 165 metros, né? Que seria o metal. Se você der um clique com a direita ou a esquerda do mouse, ele vai trocar, ó. Iron 119 e Sulfur 74 metros. Aí você vai selecionar, clicando com o botão direito do mouse, né? Ou botão esquerdo, vai indo pra direita e esquerda, como se quiser. Pra mim, o principal é o Iron, por exemplo. 119 metros, né? É bom e dê a pé. Não é muito bom ir com barco com isso aqui, ó. Aqui, ó, 121. Ó, onde é que ele tá? 119, 117, ó. Ó, 121, 124, né? Então, quer dizer o quê, ó? 123, 124. Tá pra cá ou tá pra lá? Ó. 119, 18, 17. Então, tá pra cá, ó. Pra esse lado aqui, né? Ó. Você pode tirar ali da mão, mas eu quero que ele gaste a bateria. Tá vendo que ele gastou uma perninha lá em cima, ó. Ó, 66, 64. Tá diminuindo, tá? Agora ele parou. Então, quer dizer que ele veio aqui ou ele é pra cá, né? É, ele tá bem por aqui, ó. Ali, ó. Tá? Tá? Então, agora, claro, você vai trocar o troço. Só vou vir o tubarão e pegar aqui, né? Agora. Vai botar o negócio, tira ele da mão de uma vez, né? E já vão pegar ele. Então, você vai caçando. Dá pra caçar bastante os metais. Muito facilmente é dessa maneira aqui. Você vai indo, né? Pega a sua picaretinha. Eu nem uso o tanque, né? De combustível aqui. De gás. Põe ele de novo, ó. Onde é que tá? 174 metros. 172, 169. Vamos pegar duas pedras, mesmo que estando longe. É que, às vezes, você vai até um lugar onde é que tem 15, 20, 10, 15 pedras, né? Num momento só, tá? Vamos montar. Vamos pegar duas pedras aqui. Era melhor ir com o barco? Não. Porque no barco você tem que subir, descer, sabe? O melhor é fazer toda essa região aqui e você nada rápido com ele. Outra dica. Quando você fizer a nadadeira amarela, use as duas nadadeiras que vai mais rápido. Eu não tenho ainda. Acho que eu não tenho ainda a nadadeira amarela. Sei lá, cara. Não. Ainda não tenho. Use as duas, tá, gente? Vocês vão mergulhar. Vocês vão nadar muito mais rápido, tá? Que é essa velocidade que a gente tá aqui, tá? Ó. Começou a aumentar, né? Parece um pouquinho chatinho, mas... É uma maneira de você... Tá, ó. Começou a aumentar. As vezes você passa por ele, né? 50 metros. 61. 61. 61. 59 metros. 61. 51. 51. 52. 49. 47. 46. 38. 37. 35. 34. 33. Olha lá embaixo, ó. Eu acho. 48. Cuidado pra um tubarãozinho não te pegar, né? Cuidado pra um tubarãozinho não te pegar, né? E aqui, você pode ver também... Não precisa fazer isso que eu fiz, sabe? Mas aqui tem um. Vocês vão ver que aqui a gente vai pegar vários metais, né? E aqui, se for muito fundo aqui, então tá. Tá fundinho, tá ruim trabalhar. Ponto. Botei o troço aqui, né? Por isso que é bom ter dois tanques também. Você chega em casa, carrega o tanque, põe ele na mão. Ó. 37 metros. Tem outro, ó. Né? E se eu trocar aqui, ó. Tem minério a 94. Tem minicúper a 35, né? E tem sulfura a 34. Então aqui tá cheio de metal e outras pedras, tá? Então você pode usar o tanque aqui e ficar procurando elas aqui e ficar minerando. Vamos dar uma mineradinha aqui, então. Vamos pegar esse sulfuro e vamos pegar uma de cada aqui, né? Opa! Tem sulfuro 1 metro aqui, hein? Acho que a minha... Ah! É que ficou mais uma pedra aqui, eu acho. Não. 79 metros. 82, 38, ó. 20 metros. Devia estar visível, né? Ó. Aqui, ó. Acorda. Fácil de minerar? O que vocês acharam, gente? Vale a pena? Vale porque você pega muito minério, né? Ó. Mini Cooper não tem aqui perto, ó. E tem... E quando ele acaba, porque não tem pertinho, vocês viram que ele some, né? Eu posso estar navegando lá por cima, não precisa ficar aqui embaixo, tá? Eu posso navegar lá na superfície quando eu chegar perto, pra você ter nem os tanques, tá? É que eu tô aproveitando os tanques aqui pra nós dar uma apurada, porque a gente tá gravando, né? Ó. Tem 17 metros, ó. Tem outra pedra aqui, ó. Parece pouco, mas esse tantinho aqui que eu peguei, gente, já é bacana. Né? Na mineração. Olha aí, ó. Né? Ó. 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 Agora tem outro a 170 metros. Tem outro mais perto. Tem sulfura a 90 metros. E assim você vai continuando a tua mineração aí. Vamos levar pra casa agora. Vocês viram que não gastou muito do... Do nosso descritor ali. Gastou três perninhas, ó. Bom, vamos pra casa agora. E eu vou botar lá, carregar, pra ver como é que bota a carregar normal, tá? Vamos tirar isso aqui da mão. Senão a gente... Tu não para nunca aqui, Capita. Às vezes fica... Ah, eu tenho que ir lá no fundo. Você vai indo, vai rastreando. Os que estão mais perto, vai pegando. Se te interessa só assim... Ah, pegar só o ferro, você vai só no ferro, né? Porque às vezes você vai pra uma região longe, tipo assim... Vai raidar uma ilha, né? E lá você não sabe se tem aquele metal. Será que tem... Em vez de ficar procurando toda a ilha se tem metal, tu aciona o medidor. Ele vai dizer quanto sufuro tem ali. Ah, tem sufuro a 100 metros. Ah, não tem cooper. Ah, tem ferro a 40 metros. Aí você sabe que tem... Não precisa ficar perdendo tempo, né? Ah, eu quero só ferro. Será que tem ferro nessa ilha? Você põe pro ferro ali e vê... Ah, não, não, não. Essa ilha aqui não tem. Porque se ele não tiver dentro do raio ali, como foi o Mini Cooper, ele não mostra, sabe? Ó... Aqui tem... Ó... Mini Cooper não tem por aqui, ó. Então não adianta querer procurar Cooper aqui, porque não tem, não tá perto. Quando tiver dentro do raio ele vai mostrar, entendeu? Então isso é bacana também pra você não perder tempo, né? Então defendemos um ataquezinho. Tá defendendo normal toda hora aí. Mas durante as gameplay que a gente vai gravar, vai aparecer outras defesas. Agora nós temos que partir pra um raidzinho, senão os ataques começam a ficar cada vez mais intenso, sabe gente? Se você não raio dos caras nunca, sabe? Tem que ir eliminando as ilhas, tá? Nós vamos eliminar a ponte provavelmente amanhã, sabe? Tem uma ponte lá no fundo. A gente vai ir até lá, né? Certo? Deu pra ver então da mineração? Claro. Agora vai chegar aqui, né? Tá aqui o carregador de bateria. Então a gente vai fazer aquele procedimento de pegar aqui, né? E largar aqui, ó. Remove a bateria. Tá aqui a bateria. Agora quando chegar aqui e apertar F, eu coloco a bateria ali, ó. Pronto, ó. Né? E, ó. Tá vendo que ele liga sozinho? Tá vendo que tá consumindo energia? Porque é do carregador. Aqui, 82. Ali tá subindo. 84. 85. Assim você vai carregando o teu carregador, claro. O mesmo procedimento dos tanques quando chega em casa. Gostaram, gente, da eletricidade e como minerar usando o Ore Detector? Esse aqui foi mais um videozinho de Sankerland, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu. Tchau.